A outra caixa é essa aqui, de 500 litros, e a outra que é a pititinha ali, que é do Borne. Ali vou ter que abrir o teado, complicadinho, né? Mas vamos fazer o serviço, tá aqui pra fazer, vamos fazer. Vamos lá. É, meu povo, vocês não limpar a caixa d'água? Tá aí, ó. Olha o jeito que é a sujeirinha. Olha só. É isso aí. O segurado falou que tem muito tempo mesmo que ele não limpa, então sujeira tá até considerável. Pelo tanto tempo que ele falou que tem que não limpa. Então vamos lá limpar, né? Então, gente, vamos lá. Ó, olha lá pra vocês verem, ó. Não bate. A água fica turva. Vem. E aí Vamos lá. A água fica turva, mas tá limpando. O importante é ir, tá limpando. Eu queria mostrar pra vocês como que faz a sucção, mas a água fica turva demais. Não dá pra ver direitinho. Bom, daqui a pouco eu mostro pra vocês ela depois de limpo, ok? Vamos lá. Bom, depois eu mostro pra vocês ela depois de limpo. Bom, gente. Então, daí a caixa d'água limpa. Ali é empretejado mesmo, não sei o que foi ali, mas tá tudo limpinho. É encardido, não sai, tá? Lembra disso. Essa é de amianto. Como ela é só de um banheirinho ali, não é da casa, mas não vai colocar que boa nela. Que essa de amianto é bom por um pouquinho, duas colherzinhas só de que boa nela, pra poder matar bactéria. Só nas de amianto, gente. Só nas de amianto. As de plástico não precisa, não. Então tá aí. Mais uma. Limpa. Agora vamos pra aquela pititinha lá, que é a do Borne. Né? A do Borne. Bom, a caixa d'água do Borne. Tá muito suja, nada. Igual ele falou que tava saindo terra. Tá muito suja, não. Então aí, ó. Tá o Borne limpo, ó. Sem água. Limpinho. Tive que pôr esse aqui, ó. Porque tava voltando a água. Porque a água é quente, dá vapor, volta pra trás. Eu tive que pôr um tampãozinho ali. Mas a caixinha d'água aí tá limpinha. Ok? Tive que pôr um tampãozinho ali. 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 Obrigado.